Bom pessoal, estou aqui no último chefe da torre para quem acha que esse aqui é o último chefe não é, muita gente se pergunta como que faz para pegar aquelas espadinhas ó, aí mata o bicho aqui, tá bem chatinho, era aí a gente mata esse bicho aqui, pronto, agora fica mais fácil, aí pessoal acha que esse aqui é o último chefe da torre, não sabe como pegar as espadinhas, aquela armadura do esqueci o nome dele, esqueci o nome do bicho, então aí tem gente que já teleporta daqui ou sai da torre né, é só vir nessa lampadazinha aqui ó, de cristal, ele vai te teleportar de volta pra gol 4, aí você digita gol 4 ou 4 ou vai andando, não destrua a distância, a instância senão você vai sair do jogo e você somente retorna lá. E você irá começar tudo de novo, então irá subir, vou explicar pra vocês o porquê que tem bicho aqui no primeiro andar pra mim, é porque eu pulei diretamente pro 52, você tem que ter essas cinzas aqui ó, cinza da escuridão que ela te dá, no 20 e pouco, no 50 e pouco, no 70 e pouco e no final, aí você vê nessa assim que você entra na torre aqui ó, minha lâmpadazinha, aí você escolhe os três andais, aqui você vai usar uma cinza da escuridão do 51, duas cinza no 76, 3, aí está o motivo porque tem bicho aqui no primeiro andar pra mim, tá? Pra vocês que começaram desde o início e retornaram aqui pra ir lá matar o último chefe, não vai ter bicho, entendeu? Eu não comecei aqui nesse andar então, até o 52 eu vou ter bicho pra matar aí, beleza? Vamos agilizar isso aí, pra gente chegar lá pra mim, pra gente mostrar como que parque vai chegar no mestre aí. Vou dar uma pausa aqui, quando chegar na parte lá, eu volto, tá? Bom pessoal, chegamos aqui em cima, novamente, pode ver que tá vazio, agora vamos falar com a lâmpadazinha aqui de novo, ó, levar a gente pra dentro desse castelhinho aqui. Bora, só passar no portal, agora você tem que matar esse aqui, ó, vai dar uma amostra aí, ó, daqui a pouco ele vai reclamar lá, reclamou, falou os debuxos ao inteiro dele, vai soltar a bicharada, vai, solta os seus guardiões aí, ó lá, chega a bugar a tela, vamos lá, voltam dois, sem cá, rapaz, pronto, já acabei com a segunda frota sua, manda a frota sua, manda mais, esses aqui não aceitam em baixo, né? Vou soltar, absolutelyil, mocinho, vou ver o seu chu quo, tão bom, vai ficar com me garoto, inteiro alterado a abrir, pronto, tem mais aqui em baixo, que eu sei. Vamos ler aqui em baixo, que eu sei. Também. Salto um dois, tá boa. Ah, é, esse touch, né? G1, tá boa demais. Ae, o touch ngojão também, tá? G1, tá? Demi mais. Vai agora sim, não. com gente, né? 14 eu acho que é a última agora e não parece que não é uma palavra do ano a ladeira e aí já tá aqui ó é louco e aí rapaz Se acalme E aí está As espadinhas As coisas todinhas Aí nesse boneco aqui Se você quiser transformar as duas espadas em uma só Entendeu? Você fala com ele Como eu não quero Eu não vou transformar Eu simplesmente Saio Ok Vamos junto aí galera Obrigado Até a próxima